A mulher entra na loja e olha para todos os lados para saber se tem alguém vendo. Repare que lá do outro lado tem uma funcionária que está de costas, virada para o computador. A suspeita aproveita o momento para ir de fininho para uma sala. Já dentro, pega uma mochila, olha o espaço para tentar levar mais alguma coisa, mas decide ir embora bem devagar, do mesmo jeito que entrou, sem fazer nenhum barulho. A ação durou um minuto. Esse furto aconteceu aqui nesse estabelecimento que fica na ilha de Santa Maria, em Vitória. Você aí que nos assiste deve estar se perguntando, como assim? Essa mulher entrou na loja e ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. É o seguinte, a suspeita entrou por essa porta, que a partir de hoje vai ficar fechada por segurança. E olha só, repare que daqui de onde nós estamos, até a mesa onde estava a funcionária, tem uma distância. E além disso, ela estava em uma ligação. E a suspeita conseguiu entrar aqui na loja sem fazer nenhum barulho. A mochila pertencia a um entregador da loja. Dentro dela estava um celular, documentos e outros objetos pessoais. Ele só descobriu o furto na hora de ir embora. Ele trouxe a bolsa ontem e não estava lá no local, no mesmo lugar. E nisso já tinha saído todo mundo, a minha funcionária que estava aqui, a outra pessoa também, que trabalha. Então, começamos a procurar a bolsa. E procurando a bolsa, achando a bolsa. Falei, mas você trouxe a bolsa mesmo? Até do líder. Ele ainda não trouxe, como sempre, trago todo o dinheiro. Ele falou que eu peguei pelas imagens no celular. Ficamos procurando a imagem, 4h20. Quando foi 4h22, identificamos a pessoa, a ladra, né? Que entrou bem devagarzinho e sorreteramente entrou na loja. Furtou a bolsa do rapaz, meu funcionário, e levou os pertences dele. Uma situação que deixa os comerciantes preocupados. Faz sensação de impotência, né? A gente se sente inseguro mesmo e triste com essa situação, né? Você trabalha, trabalha e vê outra pessoa assim, rouba o que é seu, furto o que é seu. O que você soa para trabalhar e conquistar, né? E vem e leva. Mas é tão fácil assim que você se sente impotente. O jeito é investir em mais segurança. É, a gente vai tentar reforçar a segurança. Eu estou vendo até tentar melhorar a minha... Colocar um sensor de presença ali, se uma pessoa entrar, né? Fazer um sinal, alguma coisa assim, ou colocar uma porta de vidro ali. A gente está definindo ainda essa questão. Outra loja, que fica na mesma avenida, também foi furtada nessa terça-feira. Foram levadas ferramentas e uma fiação de cobre. E não para por aí. Há poucos dias, uma mulher entrou em algumas casas do bairro e também cometeu furtos. A suspeita dos comerciantes é que seja a mesma pessoa agindo na região. A gente recebeu imagem até do grupo de comunicação, de WhatsApp, né? De uma pessoa furtando aqui na região. Recebendo. Parece ser, inclusive, a mesma pessoa. Não tenho certeza. Eu deixo aí para os órgãos competentes, né? Investigar e descobrir. Gente, o detalhe é o seguinte.